Olha aí, estamos aqui na segunda travessa, a monção e o material chegando aqui para que seja colocado aqui em toda a rua e seja feita a terraplanagem que depois vai receber... A senhora, ei! Fala aqui, essa senhora, ela colocou que milagre foi! Que milagre, gente! Faz dia já que estava precisando, não estava? Muito rápido, gente! Olha aí, olha aí, o pessoal... Agora vai, não vai? Isso aí, os moradores realmente destacando aí a importância, né? É uma comemoração também, né? Porque... Mais de 10 anos aqui, são 12 anos de abandono realmente que essa... Que agora o trabalho vai... Eu só descei na moto que não tinha... Antes dava para... Agora você já tem mais ou menos um caminhão andado aqui, mas como era para passar aqui, era complicado, né? Aí o cara subiu de moto aí, minha amiga, e eu ia te falar, ó... Deslizava demais? Não, até que descei, eu vou dar a louca também... Não tinha como passar aqui, né? Não... Aí tinha um buraco de marrenóia que tinha que descer, o outro tinha que subir assim, tipo, com os pés no chão... Ou seja, realmente... Essa interligação aqui, ela é muito importante para o pessoal da Vila Alicrim, né? É, porque aqui diminui o tráfico da Cladicinha... É verdade... E é mais perto... E é pertinho aqui também, né? Sim, direitasse bem para ficar bom aí... Qual o seu nome? Flávio... Olha aí, ó... Aos poucos o trabalho vai... Agora vai ser feito aqui essa terraplanagem aqui para poder deixar... Esse espaço aqui realmente... Bem alto, né? Para receber o calçamento... O calçamento que... Será feito aqui... Deve ser calçamento paralelopípeto mesmo... Paralelopípeto... Que é mais... Mais resistente, né? Vai ter muita queda de água aqui... Pode falar com a gente aí? Pode ser? Olha aí... O pessoal da infraestrutura aqui... Só informando para a gente aqui... Que é a... O calçamento é o paralelopípeto... Por conta da... Pela própria região aqui... Que é muito acidentada realmente... E que precisa... É... Desse... Calçamento mais reforçado, né? Tipo aquele aqui... Que já estava ali... Na metade da... Ó... Como aquele ali que está do lado... E a gente vê aqui realmente... Os moradores... Comemorando a... Comemorando esse momento aqui de... Em que a... A segunda travessa... A monção ganha... O seu calçamento... Isso aqui também é mobilidade urbana... Fazendo com que as... As pessoas... Tenham o seu acesso... Aqui da Vila Alecrim... Para a Vila Lobão... Mais material ali... Chegando, né? Papá Cô! Papá Cô!